Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar resolvendo essa prova da UERJ, questão 40 do segundo exame de qualificação de 2019. Vem comigo e vamos arrebentar. Olha essa imagem, nessa imagem você vê o desenvolvimento de um embrião e o desenvolvimento embrionário pode desenvolver algumas estruturas de acordo com o processo evolutivo a qual ele faz parte. Como assim, Bilbil, processo evolutivo? Para para pensar. Se a gente for organizar evolutivamente os cordados, nós teremos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Foi ou não foi? Então a gente teria essa organizaçãozinha aí, esse desenvolvimento aí. E algumas estruturas são características de cada uma dessas etapas ou de cada um desses grupos. Lembre-se que existem estruturas chamadas de anexos embrionários. Como assim anexos embrionários? São estruturas que fazem parte do desenvolvimento do embrião, mas não fazem parte do corpo dele. Deu para entender a parada? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele auxilia o desenvolvimento do embrião, mas uma vez que ele nasce, essa estrutura não se mantém. Beleza, galera? Tranquilo? Então algumas dessas estruturas, como por exemplo o saco vitelínico, que é o que a questão trabalha, é uma estrutura importante para o desenvolvimento de embriões, porque ele armazena vitelo, armazena nutriente. Só que aonde a gente vai encontrar isso bem desenvolvido? Dentro de animais que se desenvolvem ou tem o seu início de desenvolvimento dentro de um ovo. Por quê? Se ele está dentro de um ovo com casca, ele não tem contato com o meio externo, muito menos contato com o organismo materno. Então todo nutriente que ele necessita para garantir o seu desenvolvimento vai estar dentro do ovo. Deu para entender? Dentro de uma bolsa chamada de saco vitelínico. Beleza? O nosso desenvolvimento ocorre dentro do organismo materno. Se nós nos desenvolvemos dentro do organismo materno, para para pensar, quem fornece os nossos nutrientes? A mãe. E esse nutriente vem da mãe a partir de uma estrutura chamada de cordão umbilical. Passa pela placenta e vai pelo cordão umbilical até a criança. Então para que nós termos um desenvolvimento do saco vitelínico? Não vai ter. Então o nosso saco vitelínico, ele sofre uma modificação e desenvolve, participa do processo de desenvolvimento do cordão umbilical. Beleza isso? Tranquilo? A presença do saco vitelínico evidencia a descendência humana a partir do seguinte tipo de ancestrais. Quem seria o ancestral que garantia o desenvolvimento da nossa espécie, ou dos homens aí? Aí ele dá algumas opções. Observe que ele fala do saco vitelínico e eu te falei que saco vitelínico é uma característica dos carins que se desenvolvem dentro do ovo, classificados como ovíparos. Beleza? Então a resposta seria ovíparos letra D. Fechou?